Os desafios que existem na nossa vida não são obstáculos, são degraus e possibilidades de aprendizado. Só em cima desses grandes desafios é que você consegue dar valor e se amar. A vida não foi feita para ser fácil, a vida é uma grande escola. E você vai passar por várias situações difíceis, depressão, pensamentos suicidas, doenças graves e assim por diante. Por quê? Porque aqui é o momento de você olhar para si mesmo, olhar para dentro de si. E o momento de reflexão é começar a se conectar com a sua verdadeira essência.